Um trabalho de leitura recomendada afirma que a identidade não é algo que nos seja entregue na sua forma inteira e definitiva. Ela constrói-se e transforma-se ao longo da nossa existência. A identidade de cada pessoa é constituída por uma multicidade de elementos que não se limitam, evidentemente, aos que figuram apenas nos registros oficiais, já que a aquisição da identidade nacional não significa a amputação de outros sentidos de pertença. A história que estamos a construir no nosso país tem sempre uma carga subjetiva, por vezes, demasiado subjetiva, no âmbito da procura da objetividade nas fontes consultadas, já que qualquer pessoa, enquanto biopsicossocial inserido num contexto corporal específico, tem sempre, independentemente do rigor epistológico, o seu próprio conceito da vida e forma de olhar para o universo. No mundo onde a planetização da economia leva a que as mutações decorram de forma muito rápida, a identidade não é algo que nos seja entregue na sua forma inteira e definitiva. Ela constrói-se e transforma-se ao longo da nossa existência, o que proporciona um sentido dinâmico e não estático à história dos povos. No âmbito da psicologia social, Tajfel, que é pai da psicologia social, define a identidade social como aquela parte do autoconcentro dos indivíduos que deriva do seu conhecimento, da sua pertença a um grupo social ou grupos, conjuntamente com o valor e significado emocional dessa pertença. Já Isabel Taboada Leonetti, instauradora do campo da psicologia social e da sociologia, considera a existência de um duplo estatuto teórico do conceito de identidade, como consciência subjetiva e, portanto, individual, conceito do campo da psicologia e como relação com o outro, interação do campo da sociologia. Para Taboada Leonetti, as estratégias identitárias são o resultante da elaboração individual coletiva dos autores, variando a evolução das situações e dos contextos e consequência dos objetivos dos mesmos. Daí que Valentim Mundimbe, um filósofo africano da República Democrática do Congo, no seu livro A Invenção de África de Nausis, Filosofia e Ordem de Conhecimento, afirma que diferentes discursos académicos criam mundos de pensamento nos quais as pessoas concebem a sua própria identidade, de que os antropólogos ocidentais e missionários tenham criado distorções não só em relação aos que vieram de fora, mas também em relação aos próprios africanos, para procurarem compreendentes. Para Mundimbe, de nausis significa procurar para conhecer, inquirir, métodos de conhecimento, investigação e chegar ao conhecimento com alguém. De forma mais especializada, de nausis também se usa, muitas vezes, no sentido da obtenção do conhecimento mais elevado e esotérico, correspondente, deste modo, a um conhecimento convencional, estruturado e comum, mas sob controle estrito de procedimentos específicos para o seu uso e transmissão. Nesta conformidade, de nausis é diferente de doxa, ou opinião. E, por outro lado, não se deve confundir com o epísteme, entendida quer como ciência, quer como uma configuração intelectual geral. Deitmo Dimbé se nega compartilhar as opiniões clássicas sobre a história e a antropologia africanas, já que, segundo o mesmo, os seus resultados podem ou não refletir a realidade objetiva africana. De acordo com a sua opinião, identidade e alteridade são sempre dadas a outros, assumidas por um eu ou o nosso sujeito, estruturadas em diferentes opiniões, expressas ou silenciadas de acordo com desejos juízes pessoais face ao epísteme. Talvez, assim necessário, segundo o social-gestorador António Custódio Gonçalves, considerar que as entidades culturais não devem ser concebidas como rígidas e imutáveis, mas sim como processos de identificação que se estabelecem num determinado tempo e espaço, dando origem a uma sucessão de autocriações constantes que, de uns tempos para os outros, se configura. Em Angola, por exemplo, hoje, as vertentes de identidade estão relacionadas com as raízes de uma mesma pertença cultural de origem, bem, maioritariamente, o resultado de um contato histórico de meio século com os portugueses, fatores ideológicos provocados pela reivindicação nativista e proto-nacionalista que, entre outros, estão na gênese do nacionalismo moderno-adulano, mas também com a guerra, tanto do ponto de vista dissociativo como associativo. Todavia, estamos perante um trabalho de aturada e investigação científica na área das ciências sociais e na Esquerda e da História, que contribuiu a imune para a edificação da nossa memória comum, através de futuros trabalhos de concertação académica de caráter de nozio lógico. Este trabalho de fogo, exemplo de outros já editados, concorrerá necessariamente para a ervação do nosso baixo sentido de autoestima, fruto das degradantes situações de governo do tráfico de escravos e do assimilacionismo invocado pela administração comunhada. Estamos perante um trabalho apaixonante de recolha, análise, confrontação e interpretação das fontes, sujeitas ao rigor metodológico do protocolo científico. Contribuirá para a história que necessitamos fazer para os nossos manuais de estudo, direcionados para diferentes níveis de formação primária, secundária e terciária. Está a apoio de parabéns do professor Carlos Maria de Magoel, pelo bom trabalho que durante muitos anos, duas décadas e meia, soube levar a cabo, com a máxima dedicação e a generosidade de mais um médico, que salta aqui, entre outros, das entre as contribuições dos médicos Américo Boa Vida e Edmundo Rocha, às quais se junta mais esta para a edificação da história da Gola a ser inculcada pelas gerações atuais e futuras em instituições escolares e académicas. A todos nós, ou e a todos nós, desejo-me uma boa leitura para que os círculos de debate se aprofundem entre nós, não só entre académicos, mas por todos nós, cidadãos deste país, para que a circunstância e a substância, a evidência e a inferência não se confundam daqui para o futuro. Muito obrigado.